O que que você deve responder quando te perguntarem na entrevista qual que é o seu ponto forte? Essa é uma das principais perguntas que as pessoas têm muita dificuldade em responder e nesse vídeo estaremos ajudando você a responder essa pergunta. Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência, eu sou o Eduardo. Antes de falar pra você a respeito dessa resposta, eu quero ajudar você de uma outra forma com a sua carreira profissional. Você sabia que o inglês, ele já não é mais um diferencial, é um requisito. Se você quer conquistar as melhores oportunidades de trabalho com os melhores salários, você precisa ser fluente em inglês. E melhor ainda, pra você alcançar a fluência, se for com preço super acessível, que você pode parcelar em até 12 vezes e que você vai aprender muito mais rápido. Quem traz isso pra gente é a Jornada do Autodidato em Inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que você aprende aquilo que você precisa e não perde tempo com enrolação. Então se você está interessado em conquistar um salário melhor e um cargo melhor, acesse o link na descrição. Começa a aprender inglês hoje mesmo. Então pessoal, todo mundo aí que está assistindo esse vídeo, ou pelo menos a maioria das pessoas, sabe a importância de uma entrevista na hora de você encontrar um trabalho. Porque basicamente é na entrevista que você passa a sua primeira impressão. E todo mundo sabe que a primeira impressão é a que fica. Por isso que na entrevista de emprego, você tem que estar bem apresentado, você tem que responder as coisas corretamente e da forma certa. Para que assim você consiga passar uma boa primeira impressão e consequentemente você consiga atingir o seu grande objetivo, que é conquistar aquela vaga. Só que tem algumas perguntas que são bem peculiares que as pessoas costumam te tutear, que as pessoas costumam ter uma certa dificuldade. E uma dessas perguntas é a pergunta do vídeo. O que você responde quando perguntarem para você qual que é o seu ponto forte? Primeiramente, antes de você pensar na resposta, você tem que entender por que o entrevistador está fazendo essa pergunta para você. Obviamente ele está fazendo essa pergunta para tentar identificar de alguma forma se o seu perfil, se aquilo que você tem como ponto forte se encaixa com a vaga. Porque vamos supor, vamos supor que é uma vaga de liderança, uma vaga que você tem que liderar pessoas. E você não coloca como ponto forte a liderança, você não coloca como ponto forte lidar com pessoas. Isso já vai ser um aspecto negativo para você. Então o entrevistador está fazendo justamente essa pergunta para você por essa questão de querer entender se você tem um perfil adequado para a vaga. Então isso é algo que você precisa saber, o objetivo dessa pergunta. Então agora você já tem uma noção do que você pode responder para essa pergunta. O que você vai responder? Você vai listar aspectos positivos seus que tenham a ver com essa vaga. Então vamos supor que é uma vaga para liderança. Você tem que liderar um time de desenvolvedores. Você tem que colocar nos seus pontos fortes, no caso aquilo que você tem como ponto forte, que você sabe lidar muito bem com pessoas, você sabe solucionar problemas em equipe, você é uma pessoa controlada e que sabe entender todos os lados em questão. Então vamos supor que tem uma discussão. Você vai ter que solucionar isso, você vai ter que entender os dois lados da discussão. Então por isso você tem que pontuar aspectos positivos, pontos fortes como esse. Em uma outra situação, vamos supor que você está concorrendo para uma vaga onde vai ser necessário de muita criatividade. Então você vai ter que pontuar coisas relacionadas com a criatividade. Vamos supor que você vai atuar como engenheiro e eles querem saber coisas relacionadas de criatividade e solução de problemas. Então coisas como essa você tem que pontuar. Outra coisa que é muito interessante, quando você estiver pontuando esses aspectos positivos, Vamos supor que você vai estar falando, ah, eu sou muito bom em solucionar problemas. O que você vai fazer? Você vai citar um exemplo, tá? Então por isso você não vai colocar muitos pontos fortes, você não vai colocar 10 pontos fortes. É melhor você colocar 3 pontos fortes e citar exemplos daquela situação. Vamos supor, a questão de você saber solucionar problemas. Você fala, ah, eu sou muito bom em solucionar problemas, inclusive em outro trabalho, Eu lidei com isso, com isso e aquilo e eu ajudei a solucionar dessa forma, pensando nessa questão devido a isso e devido àquilo. Então o que você fez? Você mostrou o seu ponto forte e você deu um exemplo de uma situação real onde você usou esse ponto forte. E o melhor de tudo, essa situação tem tudo a ver com esse seu trabalho, com aquilo que você vai ser exigido naquela vaga. Então a melhor coisa que você pode responder para essa pergunta é você listar aqueles pontos fortes que tenham a ver com a vaga, que não precisa ser uma lista enorme, mas você dar exemplos. Você dando exemplo, você comprova que de fato aquele ponto forte é real. Você não tá falando da boca pra fora, aquilo lá de fato é algo real. Mas é basicamente isso, pessoal. Não liste pontos fortes que não tenham a ver com a vaga, porque isso vai estar te prejudicando, você vai estar colocando algo que não tem relação alguma com você e que não vai estar contribuindo pra você. Então você tem que aproveitar esse pequeno momento pra listar coisas que tenham a ver com a vaga, que sejam coisas suas e que com certeza, através de um exemplo, o entrevistador, o recrutador vão gostar e isso vai te ajudar a conquistar essa vaga. Então seria basicamente isso, pessoal. Essa é a melhor forma de você responder essa pergunta. Só que assim eu também gostaria de destacar, não utilize respostas prontas. Não pegue uma resposta pronta na internet e responda aquela resposta padrão. Não faça isso. Elabore a sua resposta em cima dessa dica que eu passei pra você. Então é isso. Não se esqueça de deixar aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é a sua opinião, se você tem alguma coisa a acrescentar. Obviamente também deixe a sua sugestão de vídeo, algo que você quer ver aqui no canal que o quanto antes estaremos trazendo. Não se esqueça também de deixar aquele like para que esse vídeo tenha mais destaque no YouTube e apareça pra mais pessoas. E obviamente se inscreva e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade, porque tudo isso, pessoal, ajuda muito o canal e a gente consegue continuar com o nosso trabalho. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons tutos. Grande abraço. Valeu e até a próxima. Bons tutos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma